A festa de Aleluia começou cedinho na Igreja Universal no centro de Goiânia. Centenas de pessoas foram recebidas com louvor. Também teve café da manhã reforçado e vários serviços. Érica veio com cinco filhos pequenos. Graças a Deus, todo mês eles dão uma cesta para a gente complementar também, porque solteira, cinco filhos, só com a ajuda do governo fica meio peiado. Francisco é do Maranhão e mora há um mês nas ruas de Goiânia. Aproveitou para aparar a barba e se sentir com um pouco mais de dignidade. Eu me sinto muito feliz por estar ajeitando meu cabelo, cortando meu cabelo, porque eu estava precisando. A Ias, que também mora na rua, cortou o cabelo, mas veio em busca de algo mais. Ouvir a palavra de Deus. Essa é importante. Essa é a mais importante, né? As mulheres também receberam atendimento especial. Marlene, que está desempregada, pôde escovar o cabelo e já estava de olho nas manicures. Estamos me sentindo muito feliz, né? É muito elegante, né? Sempre tem que dar um apelo, um beijo lá, né? É sempre bom. Todo o trabalho e dedicação ao próximo só é possível graças a voluntários como a Clarice, cabeleireira de profissão e que sempre que pode dedica um tempo a quem precisa, de coração aberto. Eu amo ajudar. Para mim, isso aqui é um privilégio que Deus está me dando para ajudar quem precisa, entendeu? Eu acho isso maravilhoso. Se pudesse ter toda semana, eu vinha toda semana. A festa de Aleluia é uma ação realizada em mais de 1.500 cidades de todo o Brasil e até fora do país. Cerca de 78 mil pessoas em situação de rua ou moradores de albergues serão atendidas na sexta-feira e também no sábado. E mais que alimentar o físico, a intenção é alimentar a alma. Nós conversamos com pessoas que vivem nas ruas, pessoas que foram desprezadas, perderam tudo. E estavam aqui depressivas, sem esperança, mas trouxemos a palavra de vida. A palavra que mudou as nossas vidas foi levada a eles e aqueles que creram, olha, com certeza hoje estão começando novas vidas. O organizador do evento, o pastor Reinaldo, acredita que muitas dessas pessoas só precisam de uma mão estendida para mudar de vida. A gente faz esse trabalho semanalmente e muitos continuam na rua. Alguns se reintegram na sociedade, voltam para a família, começam a trabalhar, mas muitos precisam ainda daquele empurrão, sabe? E tendo esse encontro com Deus, Deus entrando dentro deles, eles vão passar verdadeiramente a ter uma vida transformada. O vício em drogas levou o João Marques para as ruas. Hoje, ele escolhe uma roupa no bazar do evento, mas a principal escolha que pode mudar a vida dele, o jovem se prepara para fazer. A pessoa, quando ele quer recomeçar de novo, ele se levanta e recomeça tudo de novo. Mas isso só faz, eu passei por um momento desse, mas eu estou esperando uma oportunidade melhor para mim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.